A proposta que Jesus deixou para a gente A proposta que liberta Quem é Jesus? Quem é esse cara que há dois mil anos aportou a Terra Vindo certamente de um plano espiritual muito elevado Porque de acordo com a proposta espírita Espírito puro que aportou a Terra E recebeu das mãos do Pai A energia para criar aquilo que hoje nós conhecemos como planeta Espírito que junto com mais uma série de outros espíritos Evangelizados do Senhor Projetou, planejou, edificou E fez, tornou possível que nós estivéssemos aqui hoje A gente não tem noção da figura de Jesus Espírito que Uno com o Pai Como diz no Evangelho Sintonizado com o Pai Como a gente vai encontrar na questão 113 de O Livro dos Espíritos Os espíritos puros São aqueles que representam Deus pelo universo São aqueles porta-vozes Que já atingiram uma plenitude espiritual tão imensa Que sabem, vivenciam e representam a vontade divina pelo universo afora Esse é Jesus É um espírito que nós hoje Talvez tenhamos Um vislumbre Uma pálida ideia do que possa significar Porque nós vemos muitos de seus missionários Nós conhecemos a história de muitos de seus missionários Dos espíritos mais evangelizados Mas Jesus foi um espírito ímpar Jesus foi o Cristo de Deus O ungido de Deus Aquele que veio à terra Não como as pessoas normalmente imaginam Para salvar dos pecados Porque se ele veio para salvar dos pecados Ele falhou glamourosamente Se ele veio para levar todo mundo para o céu Porque ia deixar todo mundo sem pecado Ele foi um fracasso na missão dele Mas essa não era a missão de Jesus Quem diz isso está enganado Quem diz isso ainda não entendeu A grandeza da missão de Jesus A missão de Jesus não era nos salvar A missão de Jesus era nos libertar Nos libertar de nós mesmos Nos libertar dos nossos erros Nos libertar das nossas más inclinações Nos aproximar de uma evangelização possível Mas a custo e a passo do esforço de todos nós O trabalho de Jesus era tão interessante Que ele baseia todo o seu conceito no conhecimento Na informação Ele faz com que nós pensemos Ele faz com que nós paremos Para observar os fatos da vida E analisar, avaliar esses fatos da vida Com base em nós mesmos É muito interessante quando ele está com a adúltera Que jogam ela lá e o pessoal quer apedrejá-la Quando termina ela envergonhada com a cabeça para baixo Ele pergunta Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela não tinha tido coragem de olhar para cima Envergonhada, arrependida, culpada, com medo Mas Jesus faz com que ela pare e observe Onde estão os teus acusadores? E ela vai e olha ao seu redor E não vê nenhum daqueles que a acusava E a primeira pergunta que ela deve ter feito é Por que saíram? Por que eles foram embora? Isso faz com que ela relembre o diálogo Que Jesus estava tendo com os acusadores Há poucos minutos atrás Porque certamente ela não tinha prestado a mínima atenção Porque ela estava com medo E a gente com medo não presta atenção em nada não A gente simplesmente reage A gente não age Mas Jesus tinha parado E observado frente a uma turba de pessoas Com pedras na mão Que poderiam ter jogado aquelas pedras Inclusive nele De raiva Ele parou e disse Eu não estou indo contra a lei Eu não estou desdizendo Moisés Eu estou dizendo que jogue a primeira pedra sim Aquele que nunca tiver errado Aquele que nunca tiver se equivocado Aquele que nunca tiver transgredido a lei Aquele que nunca tiver parado para fazer o mal E quando a gente para 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 pensar em mal De conformidade com a doutrina espírita O mal não é simplesmente Matar, roubar isto para mentir O mal De conformidade com a doutrina espírita É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus E a vontade de Deus é que nos amemos O bem É o amor que nós possamos fazer ao próximo De conformidade com aquilo das oportunidades que nós tenhamos O bem é respeitar O bem é auxiliar O bem é doar O bem é enxugar lágrimas O bem também é ficar em silêncio de vez em quando O bem é estar parado ao lado de uma pessoa que sofre Para se fazer companhia Tudo isso é bem E o mal é o oposto Então Jesus diz que joguem a pedra sim Aquele que nunca tiver errado Aquele que nunca tiver parado para fazer mal a ninguém E aí faz com que aquela turba De sei lá quantas pessoas com pedras na mão Parem e pensem Avaliem todos os seus atos E desistam da ânsia De querer fazer o mal Porque já haviam feito antes E o mal não é justificativa para outro mal Pensando Fazendo com que nós pensemos Jesus nos liberta Jesus é aquele cara Que ele não diz para você Deixe de roubar Deixe de matar Deixe de mentir Deixe de enganar os outros Não Ele diz ame Vivida Respeite Apoie Ampare Ele tira o negativo de nossas vidas E coloca o positivo Ele não dá fé Não dá aso Ao que é negativo Porque combater o mal já é mal A gente não combate o mal A gente trabalha pelo bem Que é totalmente diferente Quando nós entramos num processo de combate Nós já estamos querendo brigar Quem trabalha pelo bem e pelo amor não briga Jesus vem e nos faz parar para avaliar Compensar, observar aquilo que nós vivemos E nesse processo Trabalhar o nosso íntimo Não nos salvando Não nos levando para um céu Sem merecimentos Porque o céu É aquele lugarzinho cheio de estrelas Mas a gente já sabe Porque a doutrina espírita nos esclarece E um papa sábio Em 1996 Disse que céu e inferno São estados de consciência Estados de espírito Então nesse processo O céu ou o inferno Está em nós É por isso que Jesus vem e diz O reino de Deus está entre vós Aqui Entre cada um de nós Está o nosso reino dos céus Ou nosso inferno de sofrimento A depender daquilo que nós carreguemos Dentro de nossos corações Dentro de nossos atos Dentro de nossas consciências E os ensinamentos de Jesus Essa coxa de retalhos Que ele deixou Através de 3, 4, 5, 6, 7 anos de trabalho Sejam lá quantos tenham sido Mas através de ensinamentos únicos Baseados numa lei de amor Esses ensinamentos de Jesus Eles são tão atuais Que parece que ele estava vendo a gente hoje Parece que ele estava vivenciando Aquilo que nós vivemos hoje Para poder nos deixar ensinamentos Tão atuais Tão universais E certamente ele tinha noção Do que viria a acontecer Porque como puro espírito Ele tinha presciência De tudo aquilo que estava à sua frente Como também consciência De tudo aquilo que estava Atrás de si Entretanto Um dos melhores repositórios Dos ensinamentos de Jesus Que nós vamos encontrar Mesmo distorcido Mesmo de sofrimento Mesmo ainda bastante alterado Está aqui A Bíblia Que tanta gente diz Que muitas vezes A gente O espírita não lê Bíblia Não usa Bíblia Não respeita Bíblia Quem diz isso está muito enganado Essa minha Bíblia Inclusive Ela foi me dada por um amigo Protestante Em 1991 Eu acho que ele queria salvar a minha alma Nessa época Não conseguiu até agora Mas dentro desse processo O que é que a gente observa? Os ensinos de Jesus Estão reunidos Em quatro livros Os quatro evangelhos Do novo testamento Mateus, Marcos, Lucas e João Que fizeram Depois de 30 anos De Jesus desencarnado E nesse processo De Jesus desencarnado Eles fizeram com as lembranças dele Então tem algumas alterações ali Tem Kardec Vem no início do evangelho Segundo o espiritismo E coloca exatamente isso Que os atos de Jesus Estão relatados nos evangelhos Mas existem diferenças políticas Diferenças sociais Diferenças de ideologia Diferenças de tempo Diferenças de interpretação Mas tem uma coisa que não muda É a moral evangélica É a prática do amor É a base do ensinamento de Jesus E Jesus começa nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus Onde está escrito A interpretação de Mateus Para o Sermão do Monte E o que é utilizado mais universalmente Praticamente quando se fala Sermão do Monte A gente fala sempre de Mateus 5, 6 e 7 Embora Marcos também fale alguma coisa sobre ele Mas quando você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7 Ali está um resumo Da mensagem de Jesus De uma forma profunda E simples É tão simples Que ele começa dizendo Que bem-aventurados São os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Aí a gente para e começa a entender Porque a gente não entende as palavras A gente fala português A gente interpreta A gente tem uma consciência Mas a gente não entende as palavras E quando a gente escuta Pobres de espírito A gente só se repara Ou só se retorna A aquelas pessoas que não tem casa Que não tem teto Aquelas pessoas que passam fome Aquelas pessoas que são sujas Que moram na sarjeta Quando na verdade Não quer dizer pobre de bens Mas são os pobres de espírito E algumas traduções Trazem pobres em espírito E aí explica um pouco mais São aqueles que tem humildade de espírito E aí nessa bibliazinha evangélica Que eu estudo Que eu trabalho Essa é uma das Eu tenho três bíblias de trabalho Essa é uma delas Eu tenho três Porque eu gosto de mudar De observar as traduções Tem várias palavras que mudam De uma para outra E às vezes dá um enfoque Totalmente diferente Nessa daqui mesmo Ele não diz pobres de espírito Ele diz bem-aventurados São os humildes de espírito E aí muda totalmente O enfoque da palavra São aqueles que tem A humildade básica A humildade imensa De saber que somos pequenos Diante da criação Somos pequenos diante do Criador E precisamos dele em nossas vidas Para poder nos auxiliar E Jesus começa exatamente nos dizendo Como devemos nos portar Diante do Criador Com humildade Humildade Simplicidade Tranquilidade Verdade E aí mais à frente Ele vem e nos diz Que bem-aventurados São os mansos Porque eles herdarão a terra Em outro momento Nos evangélicos Nos evangélios Ele diz que o reino dos céus Até João Tinha sido tomada a força Porque era a força Que os imperadores E aqueles representantes da lei Eles tinham o domínio Sobre a religiosidade Mas a partir de João A partir do profeta João Existe uma transformação Na religiosidade Pelo menos na religiosidade Que Jesus pregava Que o reino dos céus Não era mais tomada a força Não podia mais ser vendido Não podia mais ser doado Não podia mais ser negociado Mas ele era conquistado E os mansos Vão herdar a terra Porque eles vão conquistar O direito de estarem nesse processo Porque se o reino dos céus Começa dentro de mim E se dentro de mim Eu não tenho violência Não tenho vingança Não tenho raiva Não tenho ódio Eu estou já automaticamente Humildemente No reino dos céus Quantas pessoas Nós não conhecemos Que dizem Dia de manhã Dia de tarde Dia de noite Minha vida é o inferno Está no inferno E quantas pessoas Nós não conhecemos Que nem tem dinheiro A pessoa é simples Gando salários de mínimo Está ali trabalhando Ralando todo dia Mas quando chega em casa Deita a cabecinha no travesseiro Com tranquilidade Com calma Com paz Está no céu No conceito que nós podemos ter Nessa nossa terrinha de provas e expiações Mais à frente Jesus diz Que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados Não é da justiça dos homens que é injusta Não é da justiça dos homens que era para ser cega Mas ela baixa a venda e olha Não é da justiça que era para ser imparcial Mas que é parcial e ainda tem preço Mas é da justiça divina Porque aqueles de nós Que reconhecemos a nossa necessidade A nossa pequenez diante do Criador Diante do Universo Diante da vida E observamos os nossos atos E percebemos Porque mansos de coração Percebemos os erros que cometemos Às vezes até inconscientes Mas percebemos E tentamos consertar Ansiamos por essa justiça Aqueles de nós Que já estamos no caminho Da transformação Da modificação íntima Aqueles de nós Que já conhecemos o caminho Mesmo que ainda não trilhemos Mas já temos a luzinha acesa E já estamos tentando nos modificar Porque não é fácil Esses serão saciados Porque estão no caminho da transformação E a justiça divina Invariavelmente chegará até eles A justiça divina pode demorar um pouco Pode ser nessa encarnação Na próxima, na próxima Daqui a mil encarnações Duas mil, dez, cem, mil Mas a justiça divina Trará a paz A esses que buscam o caminho Porque esses serão saciados Mas na frente Jesus diz Que vós sois a luz do mundo E que não se pode esconder Uma cidade colocada em cima do monte Nenhuma vela que se coloque em cima da casa Para iluminar aquilo tudo Por que ele nos coloca como a luz do mundo? Porque eles nos colocam como aqueles Que transformam o mundo através da iluminação Existe uma palavra que todo mundo aqui já foi na vida É aluno Todo mundo aqui já estudou Todo mundo já foi aluno Aluno do latim significa sem luz Então Mesmo nós que somos pequenos Entendemos a transmissão do conhecimento como sendo luz E Jesus nos coloca como a luz do mundo Para que nós possamos transmitir um pouco daquilo que temos Ao nosso próximo E não precisa ninguém chegar aqui na frente e ficar falando Nem precisa ir para a praça pública falar Nem precisa ninguém aparecer na televisão Para poder dividir aquilo que tem A gente começa dividindo o que tem em casa A gente começa dividindo o que tem com os nossos familiares Com os nossos amigos Através Não precisa ser nem de palavreado bonito Basta que nós calados Demos o exemplo E o exemplo do amor O exemplo da compreensão O exemplo da paz O exemplo da não violência O exemplo do apoio Do perdão Quando nós calados No silêncio da nossa pequenez Damos esse exemplo Nós somos a luz do mundo E aí Jesus nos liberta das trevas nesse processo Nos liberta das trevas da ignorância Nos liberta das trevas da dor Da vingança Do rancor Do amargor Ele transforma Cada um de nós Não no indivíduo O que nós somos Mas na parte Que nos cabe No todo No universo E quando nós tomamos consciência De que nós somos Parte de um todo De um complexo De um completo Universal Nós paramos para observar Que nós temos responsabilidades Quanto a isso Nós temos responsabilidades Frente aos nossos irmãos E assim Jesus Nos transformando em luz do mundo Pedindo que nós brilhemos Que nós deixemos Brilhar a nossa luz Nos liberta da ignorância Nos liberta das trevas Mais na frente Jesus vem E nos chama Para nos reconciliarmos De pressa Com aqueles a quem chamemos De adversários Nos reconciliar Reconciliar É uma palavra muito interessante Porque ela vem No sentido de conciliar novamente Reconciliar Conciliar Unir Agregar Aproximar Então que nós nos reaproximemos Com aqueles que hoje Chamamos de adversário Ou que nos chamam De adversários Porque agora há pouco Eu brincava conversando Com o Leandro ali dentro Dendo assim Tem gente que é meu inimigo Mas eu não sou inimigo De ninguém Não me cabe Ser inimigo de ninguém E respeito Qualquer pessoa Que tenha sentimentos Adversos Quanto a mim Dou a maior Liberdade Para que a pessoa tenha E tento não fazer nada Que vá Alimentar aquilo ali Muitas vezes Nós deixamos o orgulho Trabalhar mais alto Deixamos o orgulho Falar mais alto E não temos A humildade De pedir perdão De pedir desculpas Ou não temos A grandeza De perdoar Nem de desculpar Muitas vezes Esses nossos Tititis Essas nossas Desavenças Elas crescem Se amontoam Se avolumam De uma forma Grande demais Para serem resolvidas Nesta encarnação E desencarnamos E passamos Para uma próxima Simplesmente Porque deixamos O orgulho Ou o egoísmo Nos não permitir Que resolvêssemos aquilo E aí No mundo espiritual Ou nós Ou a outra pessoa Envolvida nesse processo Um vai estar Praticamente sempre Obsidiando o outro Procurando Para prejudicar Para se vingar Porque eu fui ofendido Porque eu fui magoado Porque eu estou precisando De renovação Eu preciso levar a cabo A minha vingança E Jesus E Jesus Quando ele fala Para que nós Busquemos nos reconciliar Com aqueles a quem magoamos Ou aqueles a quem Nos magoaram Ele fala Para que nós Eliminemos Ele nos liberta Desse processo De idas e vindas De troca de fluido Deletério Esse processo De vingança Em nossas vidas Esse círculo Vicioso Que só faz Prejudicar Ele nos auxilia A libertar O nosso futuro E nos liberta Com esse processo Mas às vezes Nós não conseguimos Não temos coragem Não temos humildade Não temos Sei lá Força suficiente Para perdoar Ou para pedir perdão E aí O que é que a gente faz Para quebrar isso Jesus também nos ensina Ora Por aquele que te persegue Faz o bem Aquele que te calunia Ajuda Aquele que não te ama Ora por ele Ora por ela Mesmo que você tenha errado Ore Reconheceu seu erro Ore Não tem humildade Para pedir perdão Ore pela pessoa Se você foi Quem recebeu o erro E não tem Coragem Para dar o perdão Sem que a pessoa Venha pedir Ore por aquela pessoa Porque é no seu quartinho No mundo íntimo Na nossa casa mental Que aquilo ali acontece Ninguém vai ver Não dói Não tira pedaço E só faz o bem Só transforma Cada um de nós Reconciliar-se Com os adversários Enquanto acaminham por ele Evita que estejamos Como Jesus mesmo Nos diz no Evangelho No capítulo 5 de Mateus Na prisão De onde só sairemos Quando pagarmos O último ceitio E que prisão é essa gente? Ninguém vai para trás das grades Mas são as grades Da nossa consciência Porque a consciência pesada A consciência culpada É a pior prisão Que nós podemos vivenciar Assim como um espírito liberto Um espírito transformado Um espírito harmonizado É a maior sensação De liberdade Que nós podemos vivenciar Mas na frente Jesus vem e nos diz Não resistai Ao mal Que vos queiram fazer Dá a face direita Se alguém te ofender A esquerda Dá a tua capa Se alguém te pedir a túnica Anda dois mil passos Se alguém pedir para tu andares mil Dá ao que te pede E não recusa Se alguém te pedir emprestado Não resistai Ao mal Que se deseja fazer Se nós buscarmos Observar essa informação De Jesus Vai parecer que ele está Mandando a gente ser Um bando de alienado Um bando de abobalhado Que as pessoas fazem O que querem E a gente não está nem aí Para eles Mas não é isso Que Jesus nos trabalha Ele não diz Que nós sejamos bobos Nem que nós aceitemos De bom grado Simplesmente aquilo Que nos coloca Mas ele pede Que nós Não resistamos A aquilo que se nos aconteça Que nós não busquemos Dar o troco A aquelas pessoas Que nos façam Porventura o mal Que nós não busquemos A vingança Por aqueles Que tenham nos prejudicado Que nós Não desejemos O mal Para aqueles Que nos tratem Da mesma forma Que fizeram Que nos tratem mal Quando nós Quebramos Esse ciclo Quando nós Eliminamos O desejo De vingança Quando nós Eliminamos O desejo De lavar A minha honra Lave com oração Que é um sabão Muito mais prático Do que A vingança Quando nós Desejamos Esse Quebramos Esse ciclo De violência Jesus nos liberta Do ódio Nesse processo Jesus nos liberta Do rancor Da dor Íntima De estarmos Magoados Com alguém Porque alguém Pode até se magoar Para conosco Nós não somos Perfeitos E fazemos erros Todos nós cometemos erros Faz parte da condição Humana Errar Mas quando nós Reconhecemos Esse erro E tentamos Consertar Nós estamos Trabalhando Kardec diz Em O céu e inferno Se eu não me engano É capítulo 7 Que existem Três condições Para que nós Possamos Eliminar Uma pendência Arrependimento Expiação E reparação Arrependimento Expiação E reparação Fiz um erro Tomei consciência Estou arrependido A expiação É o meu sofrimento É a minha consciência Culpada Eu não preciso Que ninguém venha E bata no meu pé Quebre minha mão Me dê um tiro Para poder acontecer Nada não Basta que eu tome Consciência disso E que a partir Dessa consciência Eu quebre Aquele vínculo De maldade E parta Para reparar Aquilo ali Aí alguém vai dizer Mas João E se a pessoa E se a pessoa Não quiser Nem olhar Para a minha cara Se a pessoa Quiser me agredir Se a pessoa Quiser me detratar Se a pessoa Não aguentar Nem passar Perto de mim Como é que eu vou Reparar Repare a vida Porque nós Não erramos Para com as pessoas Nós infligimos A lei da vida Nós infligimos A lei de Deus E para reparar Reparemos a vida Quantos órfãos Quantos idosos Quantas pessoas Doentes Quantos hospitais Quantas pessoas Com fome Quantas pessoas Nuas Precisam do apoio Que nós podemos dar Mas a gente Fica preso Na culpa Meu Deus Eu errei E agora O que é que eu vou fazer Senhor Me perdoe Ele perdoa Mas você Precisa se perdoar Você Precisa se trabalhar Você precisa Acordar E sair Desse Desse momento De paralisação Que a culpa Deixa E agir Quebrando Esse vínculo E nesse processo Nesse não resistir ao mal Nesse não alimentar A maldade O erro Não dar continuidade Jesus nos liberta Daquilo que nos corrói Do ódio Mas na frente Jesus diz Porque se vós Perdoardes Aos homens As suas ofensas Vosso Pai Que está no céu Também Perdoará As vossas E ele coloca Uma coisa Muito legal É uma simbologia Muito simplista Que Jesus Coloca nesse processo Porque era A capacidade De entendimento Do homem Daquela época Ele não tinha Como entender Que de conformidade Com a doutrina espírita A lei de Deus Está escrita Na nossa consciência E a nossa consciência É uma coisa Que trazemos empiricamente Dentro de nós Na nossa mente A nossa consciência Nos mostra Quando erramos E nos coloca A culpa E a responsabilidade Daquele erro E aquela culpa E aquela responsabilidade Vão causando Dentro de nós Uma dor imensa Um arrependimento Imenso E é esse processo Que ele fala Que se nós Perdoarmos Aos homens Porque nós temos Compreensão E consciência De que também Precisamos de perdão Deus nos perdoará Porque é o Deus Íntimo De cada um de nós É o pedacinho De Deus Que está Na nossa consciência Que a partir do momento Que eu entendo Que meu irmão errou Mas ele errou Porque ele tinha Determinada limitação E a limitação dele Não permitia Que ele passasse adiante Que ele fizesse Mais do que aquilo Então eu compreendo Que aquele é o máximo Que ele pode fazer E se ele errou Eu entendo E a compreensão É a base do perdão E eu estou pronto Para perdoar Quando eu entendo Isso do meu irmão Eu passo automaticamente A me entender A me compreender Como filho de Deus A me compreender Como pessoa Que também tem limitações Como pessoa Que também tem necessidade De errar Como pessoas Que também começam A deslize E necessariamente Não vou alimentar Aquela culpa Que me corrói Porque eu sei Que ela não vai levar Para canto nenhum Mas eu posso utilizar A responsabilidade Do meu erro Para partir Para a reparação E aí eu posso Trabalhar Em nome do amor Em nome da reparação E nesse processo Jesus Nos liberta Da dívida Tão imensa Que nós criamos Para com a vida Porque Independente De quem sejamos Todos nós Quando estivermos Com a pedra Preparado para jogar No outro que errou Se Jesus nos perguntar Tira a primeira pedra Aquele que nunca errou Nós jogamos a pedra No imediato momento Porque nenhum de nós Está isento de erros Nenhum de nós Está isento de culpas Entretanto Cada um de nós Tem imensa capacidade De acertos Imensa capacidade De trabalho Imensa capacidade De regeneração De renovação Dentro de cada um de nós É muito interessante O conceito Que a gente pode colocar Porque se nós pararmos Para observar Nessa encarnação Eu sou João João é egoísta É Ambicioso João é violento João é avarento João é orgulhoso E mais uma série De defeitos Que dá para encher Um caderno De dez matérias Mas João também é um cara Trabalhador João é uma boa pessoa João é isso João é aquilo E se nós pararmos Para observar Cada um de nós Tem defeitos E qualidades E uma vez que eu Na limitação que tenho E eu estou falando Sobre mim Tá gente Na limitação que tenho Tão grande Não consigo eliminar Os meus defeitos Não consigo vencer Os meus defeitos ainda Mas tem uma coisa Que eu posso fazer É aumentar As minhas qualidades Então eu esqueço Os meus defeitos Que existem Mas eu não consigo Me livrar deles E me concentro Nas minhas qualidades E começo a trabalhá-las Para que elas Realcem cada vez mais Aí alguém pode dizer Mas João Tu tá escondendo os defeitos Não Eu tô exacerbando as qualidades Porque à medida Que as qualidades Vão crescendo Elas vão ocupando espaço E o espaço dos defeitos Vai diminuindo E eles vão sendo eliminados Automaticamente Para isso Por isso que Jesus Não dizia assim Não mate Não minta Não roube Não estupre Ele não se preocupava Com defeito de ninguém Mas ele dizia Ame Respeite Divida Apoie Trabalhe Ampare Ele se preocupava Com as qualidades Que cada um Tinha pra dar Porque todos nós Temos qualidades Pra dar E dentro desse processo Todos nós Podemos crescer E nos libertar Gradativamente Daqueles defeitos Jesus mais na frente Diz assim Se teus olhos Forem bons Todo teu corpo Terá luz Se teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Terá luz Ele não tava falando De oftalmologia Ele não tava dizendo Que a gente não precisava Usar óculos Ele não tava falando Nada a questão física Mas os olhos Que são os espelhos Da alma Aqueles olhos Que nós observamos Como nós observamos Se nós observarmos A vida De uma determinada Maneira Nós estaremos Em sofrimento Se nós observarmos A vida De outra maneira Diversa Nós estaremos Bem Me lembrei agora De uma história Que um amigo Me contou Que eu não sei Se é verdade Mas é tão legal Ela é bem simplesinha E vale a pena observar Eu não me lembro O nome da mulher Era Maria Alguma coisa O nome dela E Maria Fulana de tal Maria era uma pessoa Uma senhora Já de seus 80 anos E morava com os filhos E tal E os filhos Faleceram E ela ficou sozinha E a única opção Daquela família Que não tinha Como cuidar de Maria Era colocá-la Num abrigo Para idosos E aí foi uma pessoa Do abrigo E disse Olha dona Maria Nós somos do abrigo tal Nosso abrigo é um local Muito florido Nós temos uma área verde Muito boa Instalações muito legais Ela fez E como é meu quarto Ah seu quarto Tem as paredes brancas Tem uma janela Que dá para um jardim A senhora tem uma cama Muito confortável E tal Tem um banheiro Que a senhora pode usar Ah adorei meu quarto Já estou gostando Já adorei meu quarto Aí a senhora do abrigo Disse Mas como é que a senhora Pode dizer que adorou Seu quarto E a senhora nem viu Ela disse Não Eu já adorei o meu quarto Porque vai ser onde Eu vou passar o resto Da minha vida Se eu não gostar Eu não vou ser feliz Mas eu adorando Eu gostando Eu vou ser feliz São os olhos Ela não tinha A intenção De observar aquilo ali Como Ah Estão me abandonando E eu não estou bem Eu já estou senil E ninguém quer ficar junto de mim Eu vou Agora eu vou me suicidar Porque ninguém gosta mais de mim Não Ela parou para observar O lado bom Eu estou indo para um lugar bom Bonito Agradável Eu estou indo conhecer pessoas Eu estou indo fazer uma viagem Se nós parássemos Para observar assim Se nós tivéssemos olhos bons Nós mudaríamos A nossa face do mundo Mas quantas vezes Nós observamos Coisas boas Que acontecem com a gente Com olhos ruins Quer ver um exemplo? Um exemplo besta Mais um exemplo Eu me mudei recentemente Há uns seis a oito meses atrás E uma tia minha Eu cheguei na casa dela Eu cheguei na casa dela E Ela tinha comprado um guarda-roupa E eu disse Ah tia, que bonito seu guarda-roupa Aqueles comentários que a gente faz assim Por uma questão social Como está bonito Realmente era bonito Mas Bonito assim Nada que me despertasse Aí como ela soube que eu me mudei Eu ia comprar alguma mobília Aí o que foi que ela fez? Ela comprou um guarda-roupa Exatamente igual ao dela Para mim Resultado Eu detestei Simplesmente eu detestei Porque não tinha nada a ver Com nada que eu queria E aí, claro Como eu não sou perfeito E ainda vivo De erros Eu disse a ela Tia Não gostei Aí ela Ah meu filho Desculpe e tal Não sei o que Eu digo Não se aperrei não Aí ela E agora o que a gente vai fazer? Eu digo Olha tia Começou errado Porque eu não ia comprar nada Para o meu quarto ainda Eu ia arrumar as coisas da cozinha Depois da sala Ela fez Ah vamos comprar os armários Eu digo Não, vamos não Vamos não Porque eu já tinha os armários que eu queria Já estava tudo separadinho Tudo organizado Aí ela vai e compra uns armários Que não era o que eu queria Que não era do jeito que eu queria Está ligado? Aí chega os armários na casa de minha mãe Olha está aqui Não sei o que Que coisa linda Comprei para Joãozinho e tal Tá tia, valeu Mas eu não gostei Estou com os armários lá em casa Mas não gosto deles E o que é que acontece? Se eu tivesse parado Para olhar para o guarda-roupa E dizer assim Tá, eu queria branco Tu és cinza Mas eu podia comprar as outras coisas cinzas Para combinar contigo Eu tinha evitado Uma tuia de dor de cabeça Um bocado de aborrecimento E eu tinha evitado De magoar minha tia Mas eu não tive A capacidade mental O intelecto A inspiração De fazer isso Eu fui E deixei o egoísta Dentro de mim Falar Porque não era o que eu queria Não tive olhos De ver a coisa boa Que estava acontecendo Na minha vida Quanto eu economizei Quanto eu deixei de gastar Ganhei uma coisa de qualidade A pessoa fez para me agradar Porque demonstra o sentimento Que tem por mim Mas o egoísta aqui Não percebeu nada disso E arranjei uma bela confusão Mas os olhos de ver Eu ia não Não ia não Se não você sabe a história É Os olhos de ver São exatamente isso Nós podemos observar a vida E transformar problemas Em problemas menores Ou em soluções Ou em fatos corriqueiros A depender daquilo que nós possamos verificar Se nossos olhos forem bons Jesus nos liberta de uma série de aborrecimentos De uma série de decepções De uma série de tristezas De uma série de culpas Que nós possamos ter Mas nos dá a opção De observar o mundo De uma forma positiva Porque é assim Que nós precisamos trabalhar Mas na frente Jesus vem E nos diz Não ajunteis tesouros na terra Mas ajunteis tesouro no céu Porque onde estiver o vosso tesouro Ali também estará o vosso coração Não é que a gente vá se preocupar Em juntar um mil, dois mil, dez mil, cem mil Um milhão Se preocupar com isso não O mesmo Jesus que disse isso Ele também disse uma vez Que ao trabalhador é digno o salário E nesse processo Nós sabemos que no mundo como nós vivenciamos hoje Nós precisamos de dinheiro Para viver Nós precisamos de uma casa Nós precisamos de roupas Nós precisamos muitas vezes De um meio de transporte Porque nos auxilia Não é que a gente vá deixar de vivenciar isso não Até porque se nós trabalhamos E conquistamos dignamente com o nosso trabalho É válido É justo É aquilo que nós merecemos Porque nos esforçamos para ter Perfeito Mas como diz Vitor Hugo Em um poema dele muito legal Chamado Desejo a Você Tem até esse poema recitado no Youtube Quem quiser um dia procure Desejo a Você É o poema de Vitor Hugo E ele diz no poema uma coisa assim Desejo que pelo menos uma vez por ano Você pegue um pouco de dinheiro E coloque numa mesa E diga Isso me pertence E não eu pertenço a isso É nesse processo Que Jesus nos coloca Para não ajuntarmos Tesouros na terra E sim tesouros no céu Para aprendermos a dar o valor devido Àquelas coisas que nós possuímos Que nós podemos ver Que nós podemos pegar Mas também Àquelas que nós não vemos Que nós não pegamos Mas que podemos sentir Dar o valor verdadeiro E nos libertarmos Da ilusão da riqueza material Buscando realmente Obtermos A verdadeira riqueza Que nós precisamos Aquela que de conformidade Com a doutrina espírita Nos acompanhará Após o desencarne É muito engraçado Quando você vê um testamento E alguém já leu Ou ouviu num filme Essas questões de testamento Que ela faz Deixo pra fulano meu carro Deixo pra fulano minha casa Deixo pra cicrã na casa da praia Deixa porque não pode levar Porque o camarada Se pudesse levar Ele levava Mas ele deixa Mas o que é que ele pode levar Ele pode levar Aquilo que ele tenha Construído de bom Aquilo que ele tenha Plantado de amor De compreensão De apoio Tudo aquilo que nós Podemos fazer Sem gastarmos Um tostão São as verdadeiras Riquezas Que nos importam Os bens materiais São bons? São São necessários? São Mas nós podemos Muito mais do que isso Nós necessitamos Muito mais do que isso Necessitamos Estarmos em paz Com aquilo que nós Temos dentro de nós A consciência tranquila Do trabalho Bem feito Quem assistiu O nosso lar Aqui O filme Viu uma coisa Muito interessante Quando André Luiz É resgatado do umbral E ele chega na colônia Tem uma senhora Que está lá também Na colônia E quer falar com ele E ele se esconde dela Vai para um lado Vai para o outro E se esconde Não adianta de nada Ele só não quer falar com ela Por quê? Porque ela pediu O favor a ele Ele atendeu O marido dela Enquanto era médico Em favor Em atenção A secretária dele e tal E ele não queria falar com ela Porque ele achava Que ela ia pedir Em favor a ele de novo Ele ainda tinha O orgulho de médico e tal Quando ele teve condições De receber as informações Que no filme É muito simbólico Aquela informação Ele vê realmente Quem se preocupou com ele Depois que ele desencarnou Ele observou Que aquela senhora Com a qual ele não queria falar E que ele não tinha afinidade nenhuma Foi a única pessoa Que orou por ele Depois do desencarno Quantas pessoas vão orar por nós Depois que nós desencarnarmos? É bom a gente parar Para observar isso É uma simbologia boba Mas é bom a gente parar Para observar isso Não é que a gente Vai estar aí Na obrigatoriedade De estar fazendo o bem Querendo oração De volta não Mas a vida É ação e reação A vida É causa E efeito E dentro desse processo Quando nós nos doamos Com amor Com desprendimento Sem segundas intenções Quando nós buscamos Fazer o bem Quando nós buscamos Viver em harmonia Com as pessoas Nós recebemos Exatamente a mesma coisa De volta E nesse processo Nós estamos Ajuntando tesouros Nós estamos Ajuntando os tesouros Que valem a pena Carregar Que são aqueles Que estão em nosso coração Aqueles que nos formam A quem nós somos É muito interessante Eu estou de férias No momento Peguei 15 dias de férias E eu trabalho no departamento Com outro colega Que faz exatamente As mesmas coisas que eu Mas Toda vez que alguém liga Faz João está aí Alguém vai para lá Fiz Ó João Tu podia fazer isso para mim E esse é o diferencial O nosso questão Por isso que Jesus Diz para a gente Sejamos nós As luzes do mundo E ser luz no mundo É exatamente isso É tentar fazer o diferente Porque alguém Que faz parte De qualquer outra religião Ou que não tem outra religião Ou que está sofrendo No momento Vai olhar para alguém E vai dizer assim Rapaz Leandro Leandro Poxa ele passa por um Problema assim Problema assim Mas é um cara que tem Um equilíbrio Rapaz Aqueles Aquela macumba Que ele frequenta lá Deve servir de alguma coisa Alguém vai dizer isso Uma vez Algum dia alguém vai dizer isso Vai olhar para você E vai dizer Rapaz é um cara tão honesto Tão bom Tão digno Aquilo ali tem que servir De alguma coisa E a gente vai estar sendo luz Porque eu particularmente Eu como João Eu não convido ninguém Para ir para a casa espírita Não faço isso É uma opção minha Agora Recebo imensas pessoas Inúmeras pessoas Conversando sobre espiritismo Perguntando Querendo tirar dúvida E na conversa Alguém diz assim Qual é a casa que tu frequenta? Tu conhece alguma casa Aqui nessa cidade? Ou é tal casa? É boa E aí você direciona E você vai enviando as pessoas Por quê? Porque se de repente Eu chego aqui E faço Fulano Vamos ali para o centro comigo Eu digo Oxe, vou nada Tocar macumba lá Vou não A gente não pode partir da gente Para a pessoa Que não estiver preparada ainda Jesus Ele diz uma coisa muito forte Está lá no 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 sermão do monte também Ele diz o seguinte Não jogais suas pérolas aos porcos Isso é forte Mas Paulo O apóstolo Numa de suas cartas Ele diz de uma maneira mais simples Mais bela Mais delicada Ele diz As crianças Se dá leite O que é que acontece? Significa dizer Que nós que hoje aqui estamos Nós já temos condições Não quer dizer que somos melhores Do que ninguém não Mas que a gente concorda Com o que a doutrina espírita Vem nos explicar A gente concorda com reencarnação A gente concorda com causa e efeito A gente concorda com comunicação espiritual A gente concorda com muitos planetas habitados Com espiritualidade A gente concorda com uma série de coisas dessas Então a gente está preparado Para escutar o que a gente está falando aqui A gente está falando tudo em uma linguagenzinha só Agora pega um evangelho Que bota numa cadeirinha dessa Para você ver se ele não me chama de endiabrado daqui a pouco Por quê? Porque não está no momento dele Quem sou eu para saber o momento de cada um? Ninguém Então eu não faço Eu não chamo ninguém para ir para a casa espírita Porque dependendo da pessoa A pessoa vai se assustar Ou não vai aceitar Ou não vai acreditar E aí vai afastar Mas se a pessoa chega para conversar Para perguntar Para trocar ideias Essa pessoa está interessada E aí a gente consegue trabalhar aquela pessoa Porque ela já aceita Então é mais fácil Não é que eu me acho melhor do que ninguém não Eu vou tentar atingir aquela pessoa Que quer realmente saber Porque trabalhava em outra cidade E era muito interessante Porque tínhamos na mesma sala Eu, espírita Um protestante E um ateu E era muito legal as conversas que a gente tinha Porque era muito interessante Porque eu gosto muito de entender as coisas Então eu saía perguntando mesmo Por que era assim? Por que acreditava nisso? Por que não acreditava? Por que pensava? Por que desejava de pensar? E dentro daquele processo A gente se respeitava mutuamente Naquele momento ali Cada um respeitava a religião Ou falta de religião do outro No final das contas O ateu se tornou crente Pelo menos Crente não crente evangélico Não crente protestante Crente em Deus Ele passou a acreditar numa força superior Foi ótimo O protestante continuou protestante Está onde está E eu estou aqui também trabalhando Está tudo certo Cada um no seu espaço Cada um no seu ritmo Cada um no seu momento É por isso que muitas vezes A gente busca Angariar tesouros E aqueles tesouros Se formam de uma forma errada E aí eles não vão acreditar nada Para o nosso crescimento Para o nosso amadurecimento E a gente precisa estar No momento de trabalhar Jesus nos liberta da ilusão Da riqueza Da prepotência Da matéria E nesse processo Nos mostra que a verdadeira riqueza É aquilo que nós possamos trabalhar E criar Dentro de nós próprios Tinha mais uma série de coisas Que eu queria falar com vocês aqui Mas Eu vou falar só duas Leandro vai me desculpar Vou tomar mais dez minutinhos Quando Jesus nos chega Ele diz assim Não julgueis Para não serem julgados E mais na frente Ele diz Tira a trave do teu olho Ele chama e pede para a gente tirar A trave do olho Porque a gente olha O cisco que está no olho do irmão Mas não vê a barra A trave que está no nosso olho Quando Jesus nos convida A não julgar É para que ele está pedindo Que nós não meçamos ninguém Com a medida que é nossa Porque cada um de nós Tem um limite Uma medida Um valor Aspectos íntimos De cada um de nós E nós não devemos Nem podemos Julgar ninguém Pelos nossos valores Cada um de nós Reage de uma forma Diferente Ao mesmo fato Se por exemplo Eu chegar aqui E der um pisão No pé de cada um Tem uns que vão dizer Eita, desculpe Porque eu estava com o pé No seu caminho Tem outros que vão me dar uma tapa E aí cada um Vai reagir De uma forma diferenciada Então como é que eu Posso julgar O que é certo Ou o que é errado Pela minha medida Para com os outros Nesse processo Jesus nos liberta Da arrogância Nos liberta Do orgulho Nos convida A compreender Se eu estivesse No lugar de fulano Como é que eu reagiria? Se eu passasse Pelo problema Que fulano está passando Como é que eu reagiria? Eu vejo muito Em muitos momentos Na minha vida O pessoal diz assim Ah, prenderam o ladrão Tal Pegaram o fulano De tal Ah, só presta matando Porque essa coja Esse bando Não sei o que Era bom que jogasse tudo No meio do mar Para o tubarão comer E tal Vê o pensamento Belicoso Que a gente alimenta Ninguém Para para observar O que foi Que levou aquela pessoa A tomar aquela atitude Como é que aquela pessoa Cresceu? Aonde aquela pessoa Nasceu? Ela teve condições De ter a educação Que eu tenho Para estar hoje Trabalhando onde eu estou? Ela teve a mesma educação Que eu tive Ela teve a oportunidade De conhecer Um Jesus Que eu conheci Ela teve Orientação dos pais Por que aquela pessoa Tomou aquela decisão Naquele momento ali? Se nós parássemos Para observar isso Nós teríamos Um mundo muito melhor Uma vez Eu fui convocado Para ser Jurado Naqueles juros populares E cada um Tem a sua opinião Mas eu não me acho Com condições De julgar ninguém Eu não me acho Com condições De julgar ninguém E isso Para mim Isso me causou Um dilema Muito grande Porque eu realmente Não Não me acho Com competência Para julgar ninguém Nem diante da lei dos homens Muito menos Dentro da lei de Deus Foi o que eu fiz Eu saí buscando Uma brecha Que tivesse Para eu poder me livrar Daquilo ali E graças a Deus Eu morava na época Na cidade de Palmares E fui convidado Para ser jurado Na cidade de Caruaru Que é onde eu trabalho E aí Dá mais de 100 quilômetros De uma para a outra E eu não podia ser jurado Porque o jurado Não pode residir A mais de 100 quilômetros Da comarca Muito legal Me livrei Até hoje Estou livre Mas cada um Sabe o que faz Cada um Escolha o que quiser escolher Quem aqui for jurado Julgue com consciência Mas eu não Não quero Eu não Não me acho Com competência Para fazer isso Você rir Porque não é você Então deve ter esse processo Gente Essa era uma dessas coisas Que eu dizia Nós podemos nos libertar Dessa soberba Desse orgulho Dessa arrogância E criar mais laços De compreensão De humildade Diante dos outros E terminando Jesus olha Para cada um de nós Naquela situação Onde ele À frente dos doentes Dos paraplésticos Dos aleijados Dos cegos Dos leprosos Ele olhava para o camarada E dizia Tua fé te salvou Vê que interessante Todo mundo diz Que Jesus veio ao mundo Para salvar Mas ele diz Que foi tua fé Que te salvou Não foi ele não Por que ele faz isso? Naquele momento Quando ele diz Tua fé te salvou E em outro momento Quando ele diz Quando o pai Do jovem lunado Que ele está descendo Com Pedro, João e Tiago Ele diz assim Tudo é possível Aquele que crê São duas afirmações Muito fortes E mostram exatamente O papel de cada um de nós Como um indivíduo ativo Da coletividade universal Nós somos Dínamos de força Nós somos Dínamos de poder O espírito Emmanuel Diz que o pensamento É a segunda força Mais poderosa do universo Ficando atrás Apenas da vontade de Deus Então nós somos A segunda força Mais poderosa do universo Quando nós acreditarmos nisso O que Jesus fazia Os milagres que ele fazia Para cada um de nós aqui É impossível Eram milagres Eram coisas que nós Nós não sabemos explicar Para ele era simples Como levantar esse copo d'água Porque ele sabia Ele conhecia Ele vivenciava Ele não tinha dúvida Daquilo ali Mas ele agia Como um indivíduo Por isso que ele diz Tua fé te salvou Ele nos convida Para sair da letargia Para sair da preguiça Para sair do comodismo E para trabalhar Em prol de nós mesmos Leandro logo no começo Quando ele falou Da modificação do mundo Ele falou a coisa mais certa Do mundo Que é que o mundo mude E mude você A partir de nós O mundo muda A partir da luz Que nós brilhemos Do exemplo que nós dermos Daquilo que nós fizermos O mundo muda Porque nós podemos mudar O mundo da nossa família Depois o mundo do nosso trabalho Depois o mundo da nossa vila E assim sucessivamente E nós vamos trabalhando Nesse trabalho eterno Que não é para hoje não É para a eternidade Porque nós somos imortais Não tem pressa O universo não dá saltos Deus não está nos cobrando nada A não ser que a gente faça O melhor que a gente pode Quando Jesus diz Tua fé te salvou Ele diz Se esforça Tira o pezinho da cama Vamos trabalhar Vamos acordar Vamos ver que nós somos individualidades Que precisamos crescer E que somente crescemos Através do trabalho A maior prova Que nós somente crescemos Através do trabalho Nos dá a doutrina espírita Quando nos diz Que a gente estuda Na espiritualidade E vem provar Aqui na matéria A gente estuda Se prepara Se ambientaliza Enquanto espírito Mas o exercício Na matéria É que faz com que Nós nos elevemos espiritualmente Então a gente tem que Botar a mão na massa Começar a trabalhar E fazer aquilo Que é a espiritualidade Que Deus Que é a vida Que Jesus Espera de nós Nos libertar Dessas amarras Tão pesadas Dessas correntes Tão presas Que nós temos Em nós mesmos E passar A dar mais espaço Para tudo aquilo Que nós pudermos fazer Que Jesus nos abençoe Hoje e sempre Senhor Jesus Graças te damos Por mais esse momento De paz De harmonia De luz Te pedimos Senhor Com muita humildade Que tuas bênçãos Desçam sobre cada um De nós aqui Encarnados E desencarnados E que tua luz Possa brilhar Em nossos corações Fermentando Senhor Os teus ensinamentos Fermentando as tuas palavras Para que nós possamos Amanhã Depois No futuro Ser os instrumentos De trabalho Que tu possas utilizar Mais pra frente Que as tuas bênçãos Cubram todos aqueles Que sofrem Todos aqueles Desvalidos Desamparados Que as tuas luzes Possam brilhar Guiando os caminhos Daqueles que estão Nas trevas Para que eles possam Reencontrar O caminho Para o teu abraço Para o teu coração amoroso E que sob muita paz E muita luz Possamos encerrar O que você trabalha Desenamente O que você se chama Que você vai sentir Hum Obrigado.